Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem acompanhando essa nova leva de vídeos do canal Cientística, esse é o primeiro deles, e diferentemente dos vídeos que já divulgamos anteriormente, que eram vídeos com um conteúdo um pouco mais avançado sobre estatística aplicada, essa sequência de vídeos que vamos começar hoje são vídeos mais introdutórios, então este primeiro vídeo vai ser um vídeo bem introdutório e simples sobre banco de dados, introdução à análise com SPSS e estatística, o objetivo desse primeiro vídeo é realmente introduzir cuidados básicos na confecção e na criação de bancos de dados para preparar análises subsequentes e sobretudo fazer com que você perca menos tempo, então em geral as pessoas desconsideram, elas acham que a parte do estabelecimento, da criação do banco de dados e tal, é uma coisa um tanto quanto óbvia, porém apesar de parecer óbvia, tem muitas fontes de erro, então eu espero que esse vídeo não seja um vídeo longo, seja um vídeo relativamente curto, mas é instrutivo no sentido de trazer à tona certos questionamentos no momento de você montar o seu banco de dados com o objetivo de fazer com que você perca menos tempo, tá, que você otimize o seu trabalho sobre a confecção de um banco de dados, tá, para as análises subsequentes, tá bom? Nesse vídeo vamos falar de dois softwares, que são softwares comerciais, que é o SPSS e o estatística, eu pretendo também fazer vídeos sobre softwares livres, né, a saber o R, né, no entanto ele precisa de um vídeo próprio, porque ele, como ele é baseado num grau de programação, ele depende de um nível de programação um pouco maior por parte do usuário, eu vou fazer um vídeo à parte, né, sobre isso, porque eu tenho que explicar outros conceitos anteriormente, mas o SPSS e o estatística, eles são, entre aspas, softwares mais amigáveis, então ele é baseado em um point and click, né, que você apenas clica nos comandos. Isso é bom por um lado, porque ele traz maior grau de acessibilidade para boa parte das técnicas analíticas e descritivas, no entanto ele é um problema, porque ele, esses softwares acabam por viesar um pouco a pessoa, né, o pesquisador, e fazer com que a análise de dados seja um processo muito automático, então a pessoa reflete um pouco sobre, pouco, sobre o que está acontecendo com os dados dela, tá, mas, por uma questão didática, vamos começar introduzindo esses dois testes, e os próximos vídeos, é uma sequência de sete, de oito ou nove vídeos, vamos fazer diversas análises, utilizando esses dois softwares, tá, depois eu pretendo também repetir essas técnicas, utilizando softwares gratuitos, como o R, o JASP, e algum outro software gratuito que eu conseguir encontrar também, tá, então, vamos começar essa nova etapa de vídeos aqui do canal científica, tá, inicialmente, inicialmente, né, então, vamos falar sobre bancos de dados, tá, então, quais são os cuidados principais, como que funciona o banco de dados, para que que ele serve, o objetivo, o porquê ele existe, é um tanto quanto óbvio, mas, como você pode fazer também para construir o seu banco de dados, de forma que esses softwares entendam, é, entendam rapidamente o banco de dados, minimize erros de digitação e outros tipos de coisa, tá, então, falando um pouco mais sobre bancos de dados, uma definição de bancos de dados, são bancos de dados ou bases de dados, são conjuntos de arquivos relacionados entre si, com registros sobre pessoas, lugares ou coisas, o que quer dizer relacionados entre si, o banco de dados, ele é, basicamente, né, ele é composto por linhas e colunas, né, então, você tem um banco de dados, imagine um Excel mesmo, né, você tem aqui as colunas e as linhas, normalmente, nas linhas, você tem os dados dos indivíduos, né, sujeito 1, sujeito 2, e nas colunas você tem as variáveis, variável 1, variável 2, variável 3, tá, então, por exemplo, eu posso ter o nome de uma pessoa, a idade dela, o sexo dela, e todos os dados sempre na mesma linha do, para o mesmo indivíduo, então, isso que quer dizer conjunto de arquivos relacionados, né, então, essas variáveis, a rigor, né, dos tipos de banco de dados mais gerais e simples, as variáveis, elas são relacionadas entre si, no sentido em que as informações que você tem aqui, se referem a uma unidade de análise, pode ser uma pessoa, pode ser um rato, pode ser uma célula, pode ser uma informação de uma cidade, de um estado, de uma casa, de um distrito, e por aí vai, e isso que eu quero dizer com essa ideia de relacionado, tá, os arquivos, né, não são arquivos, não são arquivos, por exemplo, do Excel, não são diferentes arquivos, o que você chama de arquivo, são essas informações aqui, as informações das colunas, as informações das colunas são relacionadas, no sentido que eles dizem respeito apenas, sempre, a mesma unidade de análise, tá, essa é uma definição mais geral, assim, de bancos de dados, tá, são coleções, é um outro nome para essas colunas, são coleções, né, coleções organizadas de dados, que se relacionam de forma a criar algum sentido, informação, e dar mais eficiência durante uma pesquisa ou estudo, é importante relembrar aqui, ou apresentar, para quem estiver vendo esse vídeo pela, é, por uma outra, uma via externa, é importante apresentar a diferença entre dado, é, e informação, tá, então, é, na verdade, você tem uma relação em, 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 como conjuntos, entre dados e informações, então, você pode dizer, que, se você tiver um conjunto aqui, né, você pode dizer que, a totalidade das coisas são dados, e uma parte desses dados são informações, tá, então, em outras palavras, as informações são um subconjunto dos dados, é, quando você fala de um dado, dado é todo tipo de quantificação, qualquer tipo de quantificação que você tiver, é, é, é um dado, tá, então, por exemplo, se eu chegar para você e falar, olha, eu coletei 4, 4, aí, o que você deve pensar, tudo bem, coletou 4, o que, né, é, a, a quantificação em si, ela é um dado, como eu não anexei, eu não apresentei, pelo menos, nenhuma valência, nenhuma informação sobre essa quantificação, ela é um dado, você não tira nenhuma informação para além da quantidade, se eu disser que eu coletei 4 maçãs, né, é, aí você associa uma quantidade com uma valência, com um sentido, com um significado, ah, então são 4 maçãs, logo, isso virou uma informação, tá, eu tenho, por exemplo, um, uma pessoa, eu peguei de uma pessoa, 7, tá, esse é o dado que eu tenho, 7 o que? Ah, eu peguei de uma pessoa 7 reais, então agora você tem uma informação, tá, então é sempre uma quantificação anexada com um sentido, né, com um, uma unidade para essa informação, dependendo do seu, é, da sua área de conhecimento, às vezes você não sabe ou se esqueceu, por exemplo, se eu tiver 10, isso é um dado, mais 10, você lembra que símbolo é esse, né, são ohms, né, esse é um símbolo de eletricidade, né, de, de, é, é, é um símbolo nos estudos de eletricidade, se você não lembrar do que se representa essa unidade, para você vai continuar sendo um dado, então, por exemplo, se você não souber o que são ohms, mesmo que eu fale que eu tenho 10 ohms, se você não entender o que quer dizer essa unidade, para você continuar sendo dado, e aí é muito importante, quando você está conversando com alguém, às vezes você apresenta, é, conceitos para uma pessoa como se fosse informação, mas para ela, ela está reconhecendo como sendo dados, porque ela não entende aquilo que você está falando, isso é muito comum em aulas de estatística, por exemplo, muitas vezes eu acho que eu estou apresentando informações para as pessoas, só que na verdade elas estão entendendo de uma forma diferente de como eu entendo, logo para elas são apenas dados e inteligíveis, mas eu gostaria que fossem informações, eu espero que vocês estejam, é, coletando a, a, tudo isso que eu estou falando até aqui como informações e não dados, caso você esteja apenas, é, sentindo ou coletando essas informações como eu estou, que eu estou passando, apenas como um dado, quer dizer que você tem dúvidas, então deixe suas dúvidas nos comentários aqui do vídeo, ou por alguma outra forma, tá, vamos tentar transformar os seus dados em informação, tá, então, é, tente aplicar isso em outras situações, porque é muito importante, essa é a diferença entre aprender e entender, tá, muito bem, então, temos uma definição geral do que são bancos de dados, né, e aqui vamos falar de dicas mais formais mesmo sobre bancos de dados, tá, normalmente a gente usa, normalmente quando você faz, quando você, como fazer um banco de dados, né, normalmente a gente usa, para fazer banco de dados, um software mais comum é o Excel, tá, então, é, essa é uma, é uma janelinha do Excel, tá, repare que nesse banco de dados ele está montado de um jeito adequado, por quê? É, você vai ter uma coluna com a, uma identificação de cada unidade de análise, cada linha é uma unidade de análise, por que que eu não estou falando pessoa? porque às vezes a sua unidade de análise pode não ser a pessoa, às vezes você pode ser um rato, pode ser uma casa, então, por exemplo, se você imaginar, minha unidade de análise é uma casa, e eu vou entrevistar todas as pessoas da casa, tá, mas eu, eu não estou coletando o dado por indivíduo, eu estou coletando o dado da casa, então, cada unidade de análise que eu tenho é a casa, tá, eu, nesse caso, esse banco de dados, eles são sítios, eles são locais, regiões, em que eu coleto essas informações, perímetro, área, comprimento em quilômetros da área, lá do sítio e tal, então, cada unidade de análise que eu tenho é um sítio, tá, uma coisa importante que eu, uma recomendação importante para quando você fizer o seu banco de dados, sempre coloque uma variável que é a identificação, tá, isso aqui vai ter um uso muito grande, a gente vai usar isso em outros, outros vídeos, né, que quando você tem essa identificação, então, por exemplo, se eu fizer dois bancos de dados diferentes, mas, é, esse sítio 1, nesse banco de dados, for o mesmo sítio 1, num outro banco de dados, eu vou poder, posteriormente, concatenar esses bancos de dados, juntar esses bancos, tá, que é um comando chamado merge, que a gente vai fazer num outro vídeo, tá, tanto no SPSS, quanto no Estatística, essa ideia do merge. Para você fazer o merge de dois, ou a junção de dois bancos de dados, você tem que ter uma variável em comum, entre esses dois bancos de dados, que identifica quem é cada linha, então, para eu pegar o elemento de uma linha, de um banco de dados, e comparar com o mesmo elemento do outro banco. Então, sempre faça isso, sempre faça uma coluna com a identificação do banco, tá. Normalmente, a pessoa, quando as unidades de análise são pessoas, ela coloca o nome da pessoa, né, então, você tem lá o João, você tem a Maria, e por aí vai. Não é recomendado colocar o nome da pessoa, não é recomendado colocar o nome da pessoa como a identificação. Primeiro, porque tem uma característica de sigilo, que é importante, e segundo, os nomes, em geral, às vezes, eles são complicados, né, eles são, por exemplo, num banco de dados, eu posso escrever o João, no outro banco de dados que eu tenho o dado da mesma pessoa, eu posso escrever o João sem o tio, tá. Quando eu for fazer o merge desses bancos, ele não vai reconhecer o João com o tio, com o João sem tio, tá. Então, o ideal é você colocar um número, tá, uma identificação numérica para cada linha, tá, para cada indivíduo. Isso já vai facilitar bastante, você vai perder muito menos tempo quando você for fazer outras análises. Então, primeira grande recomendação, coloque uma variável de identificação, tá. Segunda informação importante, coloque na primeira linha do seu banco de dados o nome das categorias, tá. Não pule linhas. Tem, tem, eu já vi, por exemplo, pessoas que escrevem o nome das categorias aqui, pula uma linha e aí começa a colocar os dados. Não, não faça isso. Ou ela começa a escrever, por exemplo, o nome das categorias, né, das variáveis na segunda linha. Não faça isso, tá, porque o, em geral, os softwares, o SPSS ou o Estatístico, eles vão pegar a primeira linha, por default, eles vão pegar a primeira linha e transformar no nome das variáveis dele, tá. Então, se você não fizer o banco desse jeito, em que o nome das variáveis aparece na primeira linha, você não vai conseguir abrir o banco de dados direito, tá. Outra recomendação também, é, cuidado com ponto ou vírgula, tá. Então, veja a configuração de ponto e vírgula do software estatístico e do seu próprio computador, do Excel, tá. Às vezes o seu Excel tá configurado em inglês, então ele vai ter os pontos. Se ele tiver configurado em português, ele vai ter vírgula, tá. E isso, se o seu software estatístico não estiver na mesma forma de configuração do Excel ou mesmo do seu computador, você pode ter conflitos e aí ele não abre uma certa coluna ou mesmo o banco de dados, ele dá algum erro. Tá, então isso é outra coisa importante pra pensar, tá. Então, todas essas são coisas um pouco, entre aspas, chatas, mas são coisas que, em geral, as pessoas não pensam. Tá, então eu quero deixar esse vídeo registrado pra relembrar, né, quando você for fazer um banco de dados, você sempre voltar nesse banco, nesse vídeo, pra lembrar das dicas, tá. Então, cada unidade de análise em uma linha específica, né, se você colocar em duas linhas os dados da mesma unidade de análise, o banco tá errado. Tá, isso é bem importante. Cada variável em uma coluna, né, então as unidades de análise nas linhas, as variáveis na coluna, coloque uma variável identificadora, esse id, ele é bem importante, e não pule linhas. Então, não pule uma linha entre o nome da variável e os dados. As vezes, por exemplo, imagina que eu tenho dois grupos no meu banco de dados. Eu tenho o grupo dos homens e das mulheres. Aí, eu já vi alguns bancos que as pessoas fazem isso. Ela coloca todos os homens, aí ela pula uma linha e coloca todas as mulheres. Tá, então, pra você, visualmente, essa linha determina até onde vão o grupo dos homens e até onde vai o grupo das mulheres. Só que o software não vai entender isso. Ele não vai entender que essa linha é o que divide dois grupos. Tá, então esse é um erro muito comum. Não faça isso. Tá, eu vou mostrar agora alguns exemplos do que você não deve fazer. Tá, como você não deve montar bancos de dados. Tá, aquele exemplo que eu mostrei no slide anterior era um exemplo de um banco de dados bem arrumadinho. Como você, o que você não deve fazer? Primeira coisa, colocar cor. Não coloque cores nem nas linhas, nem nas colunas, nem no nome das variáveis. Não faça isso. Repare esse banco de dados. A pessoa que fez esse banco de dados, ela colocou duas cores diferentes, aqui e aqui. Ela colocou duas cores diferentes porque ela quer discriminar duas coisas. Ela quer discriminar coisas diferentes. Então, se você olhar, aqui tem a idade, sexo e peso. Aí você vem aqui, idade, sexo e peso. Ela está repetindo as variáveis. Junto da idade aqui, por exemplo, tem o 1 e aqui tem o CT. Por que ela colocou cores diferentes? Porque ela quer discriminar essa idade aqui, essa idade aqui. Quantas pessoas ela tem no banco de dados? Então, se você olhar aqui a linha do 1 ao 21, parece que ela tem 20 pessoas no banco de dados. Quando você olha assim por cima, sem conhecer o banco de dados em si, parece que ela está analisando 20 pessoas. Onde que está o erro desse banco de dados? Onde que está o erro? Na verdade, a pessoa que fez esse banco de dados, ela fez o banco de dados errado no seguinte sentido. Esse grupo aqui, ó. Aqui. Esse grupo azul, depende da resolução do seu computador, pode ser azul ou verde. Esse grupo aqui é o grupo experimental. Esse outro grupo aqui, esse outro grupo aqui, é o grupo controle. Logo, essa, por exemplo, essa linha 2, esse primeiro conjunto de dados aqui é de uma pessoa. E esse outro conjunto é de outra pessoa. Ou seja, você tem os dados de duas pessoas na mesma linha. Quando você abrir isso no software, ele vai entender isso aqui como se fosse uma pessoa só. Então, as análises vão estar tudo errado. Vai dar um monte de complicações. Então, você já viu que esse banco está esquisito. Então, o que você recomendaria para o pesquisador que montou o banco de dados desse jeito? Primeira coisa, ele perdeu um tempão arrumando o banco de dados desse jeito e fazendo errado. Então, ele deveria ver esse vídeo primeiro. Mas, como esse vídeo está sendo feito agora e não quando a pessoa montou esse banco, e como eu tenho um conjunto de pessoas nesse azul aqui e um outro conjunto de pessoas nesse vermelho, laranja, eu não tenho, na verdade, 20 pessoas. Eu tenho 40, que são 20 pessoas desse grupo experimental mais 20 pessoas do grupo controle. Logo, eu tenho que pegar essas colunas, aqui vermelhas, e jogar embaixo do outro. Eu tenho que jogar embaixo. Só que, se eu fizer isso, se eu pegar esse conjunto de colunas e jogar aqui embaixo, eu não vou conseguir identificar quem é o grupo 1 e 2. Então, eu vou ter que abrir uma nova coluna com o nome grupo, e aí eu vou identificar o grupo 1 e 2. Então, arrumando esse banco, você vai ter algo assim. Deixa eu só colocar. Aqui é o banco como estava antes, desse lado, e esse é o novo conjunto. Então, o que eu fiz? O que esse banco novo tem de diferente do outro? Eu, as variáveis aqui, elas só aparecem uma vez. Primeira coisa, só aparecem uma vez. Agora, você tem uma variável grupo, onde você tem o grupo 1, que seria o grupo experimental, e o 2, o controle. Eu tenho uma variável que identifica o grupo 1 e o 2. E agora, se você olhar, eu tenho 40 linhas, eu não tenho só 20. Tenho 40 linhas. E também não tenho a cor. Não estou pulando linha, não estou fazendo nada. Tem pessoas que, por exemplo, elas colorem. Elas põem uma cor para um grupo e uma cor para o outro. O computador não vai entender essa cor como sendo grupos diferentes. Então, isso é importante. Crie uma variável grupo. Crie uma variável que seja a codificação dos seus grupos. Porque é essa variável que você vai usar na hora de comparar eles. Bom, se não tiver essa variável, você não vai conseguir fazer a análise estatística nenhuma. Então, transformamos aqui esse banco esquisito num banco mais certinho. Então, essa é uma outra coisa importante. O que mais temos que fazer? Outro erro. Outro erro comum. Olha o caso desse banco de dados aqui. Temos aqui, ó, quatro pessoas. Temos aqui quatro pessoas. João, Maria, Pedro e Carlos. Eu fiz uma coluna com o tempo. Antes e depois. E se você reparar, o João aparece aqui e o João aparece aqui de novo. O que acontece aqui? Esse banco também está errado. O que acontece? Eu estou usando duas linhas para colocar os dados da mesma pessoa. Se eu olhar aqui, eu tenho oito linhas. Quatro e quatro. Tenho oito linhas. O software vai imaginar que você tenha oito pessoas no seu banco de dados. Mas, na verdade, você só tem quatro. Porque as pessoas estão aparecendo duas vezes. Porque essa variável tempo, antes e depois, na verdade, são os dados da mesma pessoa. O João antes e o João depois. Então, eu tenho que colocar os dados do João na mesma linha. Numa linha só. Então, o que eu teria que fazer? Esse antes e depois se refere a essa variável peso. Então, eu teria que colocar o peso antes e aí abrir uma nova coluna com o peso depois. E aí, esse valor aqui, que é 67, que é o antes, quando eu olho depois, ele caiu para 59. Ele deveria aparecer aqui do lado. Quando eu faço isso, os dados do João vão estar todos na mesma linha e essa linha de baixo não vai ser necessária. E aí, eu faço isso para todas as pessoas. Quando você tem dados pareados, que são dos mesmos indivíduos, os dados do mesmo indivíduo têm que aparecer na mesma linha. Você não vai ter essa variável aqui, grupo ou tempo. Quando os dados são de pessoas independentes, de grupos independentes, aí você vai ter uma variável grupo que denota o grupo experimental controle, 1 e 2, o que quer que seja, como o exemplo anterior. Como que seria esse banco de dados que eu fiz aqui? Como eu mostrei anteriormente, ele está errado. Como que seria esse banco de dados arrumado? Seria algo assim. Eu tenho só quatro indivíduos e aqui eu tenho a coluna antes e depois. Esse banco de dados aqui está certo. Esse aqui está errado. Então, é uma outra forma de codificar o banco de dados que tem que ser seguida para que o software entenda a análise que você consiga fazer. Um outro erro também. Esse tipo de erro é bem comum. Principalmente quando a pessoa trabalha com questionários. Ou medidas, várias, muitas, muitas medidas. Então, eu tenho aqui idade e sexo, peso, estatura e MC. E eu peguei duas medidas bioquímicas. Colesterol e triglicéride, por exemplo. Quando eu tenho muitas variáveis, às vezes a pessoa cria um subtítulo. Então, variáveis sociodemográficas. Ela faz uma marcação. Variáveis físicas. Variáveis bioquímicas. O que quer que seja. Não faça isso. Não coloque essa categoria, esse subtítulo em cima. Porque o software vai imaginar que esse subtítulo é o nome da variável de verdade. E aí ele vai dar erro. Ele vai considerar isso aqui como parte dos dados. Vai dar um erro. Tire essa linha. Tire essa linha toda. E comece aqui mesmo. Se você quiser chamar de sociodemográfico, você inclua esse sociodemográfico no nome da variável. Então, coloca socioidade. Por exemplo, sociosexo. Físico peso. Físico estatura. Físico IMC. Coloque esse subtítulo junto do nome da variável. Caso você realmente queira utilizar esse nome. Não faça uma nova linha para colocar os nomes das categorias da variável que você quer explicar. No programa ele não vai entender. Esse também é um erro bem comum. Muito bem. Então, feitas essas dicas. Aliás, eu vou até aproveitar e dar uma outra dica. Vou adiantar. Uma outra dica aqui. Vou até... Dá para fazer aqui também. Se você reparar... Vou até voltar um pouco mais. Aqui. Vou até voltar um pouco mais. Aqui. Repare que os grupos que eu tenho aqui nesse exemplo, eu tenho o grupo experimental e o grupo controle. Se você reparar, quando eu arrumei esse banco de dados, eu não chamei aqui de grupo experimental, essas linhas de grupo experimental e controle. Eu, intencionalmente, não fiz isso. Ao invés de chamar de controle experimental, eu chamei de 1 e 2. Tudo bem? Essa é uma outra sugestão. Quando você tiver uma variável categórica, com vários grupos, dois ou mais grupos, procure não digitar aqui o nome da categoria, mas sim um número que represente essa categoria. Por quê? Por exemplo, imagina que eu tenho uma variável sexo no meu banco de dados, uma coluna. Aí eu vou ter masculino e feminino. Para toda observação, se eu escrevesse masculino e feminino, por exemplo, numa certa linha, para uma certa pessoa, eu escrevo masculino. Eu digito isso. Numa certa linha. Quando eu vou digitar a linha de baixo, na hora que eu estiver digitando, eu vou escrever masculino. Ou seja, eu comi aqui o S. O S não tem. O software vai entender como se fossem duas categorias diferentes. A categoria masculino e masculino. Se você chamar, por exemplo, a categoria masculino de 1 e a feminina de 2, isso vai minimizar muito erros de digitação. Tá bom? Ah, mas depois eu vou esquecer quem é o 1 e o 2. Verdade, você pode esquecer. Então, dependendo se você guardar o banco muito tempo, talvez você esqueça que categoria é o 1 e o 2. Então, se recomenda que você abra uma nova aba do Excel. Vamos até fazer isso. Vou até fazer isso agora aqui numa prática. Aqui. Eu tenho um Excel armado aqui. Eu vou até abrir ele só para mostrar como exemplo. Deixa eu até ajeitar aqui e já deixar ali. Isso, assim. Vou até ampliar um pouco para que você veja melhor. Tá? Aqui. Ó. Vou ampliar até um pouco. Então, veja só. Imagina que eu tenho o meu ID, a identificação das pessoas. Então, pessoal 1, 2, 3 e 4. Eu posso pôr o nome. Se eu quiser pôr o nome dela. Então, João, Maria, Pedro e André. Quando eu for colocar uma outra variável, eu vou pôr o grupo. O grupo que ela pertence. Então, se eu escrever assim, né? Experimental e controle. Aqui e aqui. E aí eu ponho uma outra variável, sei lá, o peso delas. Tá bom? Aí eu vou ter lá quatro valores de peso. O recomendado é que você transforme essas variáveis, essas categorias em números. Então, eu vou chamar o grupo experimental de 1 e o grupo controle de 2. Só que depois, sei lá, de um mês, você vai esquecer quem é o 1 e o 2. Tá? Agora o fato de eu ter digitado, eu já estou quase esquecendo. Então, o que você vai fazer? O que é um outro erro comum? A pessoa escreve 1 e 2. E logo aqui embaixo, ela coloca. Experimental é o 1. E o controle, controle é o 2. Ela coloca logo aqui embaixo. Na hora que você abrir no software, isso também vai dar erro no software. Porque isso aqui está escrito, é uma palavra, um nome. Então, vai dar erro nessa variável. Não faça isso também. Como que normalmente você faz? Você guarda, você salva esses labels. E aqui embaixo, você vai abrir uma nova aba. E nessa aba aqui, nessa nova aba, você vai escrever, por exemplo, códigos. E aí os códigos você coloca. Por exemplo, experimental vai ser o grupo 1. E controle, o grupo 2. Aqui, aí você vai lembrar, então você vai mudar. Você vai tirar aqui, apagar aqui. E aí, caso você não lembre, você vem em uma nova aba e coloca os códigos. Caso, tem gente que até digita aqui, dados. E aqui embaixo, digita códigos. Até ficar para ela lembrar que os códigos estão em uma outra aba. Então, faça isso também. No Excel, que é o software mais comum para montar o banco. Bom, então, essa é uma outra recomendação que eu já adiantei. Voltando aqui um pouco, indo um pouquinho mais para frente agora. Vamos falar dos softwares em si. Vamos falar propriamente dos softwares que a gente vai usar. A saber, então, indo aqui para frente. O SPSS, que é da IBM. E o Statistica, que é de uma empresa chamada Statsoft, que foi comprada pela Dell. Então, é basicamente a briga da IBM com a Dell. Tem algum software melhor? Não. Em relação a eles, entre eles, eles são muito similares. O SPSS faz algumas análises, às vezes um pouquinho diferente de Statistica, mas a conta em si, os cálculos são os mesmos, o output é o mesmo. Então, eu recomendo que, eu vou deixar na descrição do vídeo, tanto o banco de dados, quanto a lista de exercícios que eu vou usar aqui, que eu vou fazer aqui. Tente fazer nos dois softwares e aí veja qual deles você se adapta melhor. Em todas as listas desse bloco de aulas, eu vou fazer nos dois softwares. E aí você escolhe, se adapte a qual você achar melhor. Então, essa lista 1, a lista 1 que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, esse vídeo vai ser insuficiente para resolver essa lista toda. Esse primeiro vídeo, eu vou trabalhar apenas com as variáveis. Então, a gente já falou um pouco de como fazer o banco de dados no Excel, como deixar ele bonitinho para abrir no SPSS, no Statistica. Eu vou mostrar aqui como você abre o banco de dados no SPSS, no Statistica, caso esse banco de dados abra com erros, como você corrige esses erros no próprio software. Então, esse é o objetivo desse primeiro vídeo. Você vai ver na lista, vou até aproveitar e abrir a lista aqui rapidinho para vocês notarem. Se vocês notarem, ela vai estar aqui, vou até tirar aqui. A lista mostra, então temos os dados de 36 trabalhadores de uma empresa. Nesse vídeo, vamos fazer a questão 1, 2, 3, 1, 2 e 3. Vamos fazer só 1, 2 e 3. Da 4 a 9, a gente vai fazer num próximo vídeo, que aí eu vou explicar um pouquinho mais sobre os testes em si, alguns detalhes de testes univariados para a gente resolver o resto. Essa parte é mais introdutória do banco de dados mesmo, como fazer, como tirar tabelas de frequência desses programas. Então, teremos dois vídeos para resolver uma lista só. Tudo bem? Então, nesse vídeo, vamos ver como abrir o banco de dados e corrigir variáveis. Aqui. Vamos ver também alguns comandos no SPSS. No Statistical, Recode, Select Cases, Compute e o Split File. Que no Statistical você tem por uma outra forma. O Split File faz de um jeito um pouquinho mais fácil. A gente vai fazer. Tá bom? Então, mãos à obra. Vamos agora aos softwares em si. Vamos começar com o SPSS. Depois eu vou para o Estatística. Olhando para quem não conhece, essa é a carinha do SPSS. E essa aqui é a carinha do Estatística. Você vê que o banco de dados já está aberto, mas os dois são muito similares. Eles têm uma cara parecida que lembra um pouquinho o Excel também. Mas eu vou deixar claro algumas diferenças entre eles. Falando um pouquinho do SPSS, só para mostrar como abrir o banco de dados, você pode vir aqui em File, Open, Data. Quando você vier no File, Open, Data, você vai pedir para abrir aqui o que você quer ver, o que quer que seja que você quer abrir. E aí, quando você fizer isso, quando você vier no File, Open, Data, deixa eu só deixar aqui, colocar para vocês visualizarem essa telinha. Aqui, quando você vai em File, Open, Data, ele abre um menu de busca do seu computador. Aqui você vai procurar, por exemplo, onde está o arquivo que você quer abrir em Excel. O SPSS abre vários tipos de arquivos, ele abre banco de dados em Excel, em TXT, em vários tipos, em outros softwares também, em SAS, em Stata e tal. Então, se você fez seu banco de dados no Excel, você vai colocar File, Open, Data, vai aqui no Open, Data, coloca em Excel, e aí ele vai mostrar apenas os arquivos que tiverem em Excel. E aí, você seleciona o seu arquivo, coloca em Open, e aí ele vai abrir o banco como está aqui. Coisas importantes do SPSS. Primeira coisa que você tem que olhar, veja se ele abriu o banco de dados com todas as colunas, todas as variáveis. Então, olhando aqui, todas as variáveis do meu banco estão aqui mesmo, as colunas certinho. No entanto, você vê que tem um monte de zero, está um pouco esquisito. Primeira coisa que se faz no SPSS, abre o banco de dados. Se ele abriu, com o nome das colunas, a primeira linha do banco de dados, vai ser o nome das colunas. Se você fez isso adequadamente, ele vai aparecer aqui em cima, o nome das colunas, vai virar o nome das variáveis automaticamente, que é muito bom. Outra coisa importante, você tem o Data View, que são os dados, e você tem o Variable View, que são as características das variáveis, das colunas. Se você clicar aqui no variável View, então, estado civil, grau de instrução, número de filhos. Essas três primeiras variáveis. Quando você vai no variável View, ele vai colocar estado civil, grau de instrução, número de filhos. Então, basicamente, ele transformou as colunas aqui, ele transformou em linhas. E aqui ele vai dar as características de cada variável. Não se esqueça disso. Quando você abre o banco de dados, a primeira coisa que você tem que fazer é vir no variável View, e todas, o tipo das variáveis, todas elas têm que estar em numérico. Está vendo que algumas variáveis aqui estão como string? O que quer dizer isso? Quer dizer que ele entendeu a variável como se fosse um nome, e não uma numeração. Então, por que isso aconteceu? Esse estado civil, quando eu coloquei no Excel, em vez de colocar, por exemplo, solteiro e casado, em vez de colocar categoria 1 e 2, eu escrevi mesmo, solteiro e casado, no Excel. Na hora que eu abri no SPSS, ele entendeu esse solteiro e casado como um nome, e não uma categoria de uma variável. Ele entendeu como um nome, o nome solteiro e o nome casado. Ele está considerando que esse estado civil é como se tivesse escrito aqui João e Pedro, como se fossem nomes de pessoas. Qual é a consequência disso? Ele não está entendendo essa coluna como uma variável categórica, com duas categorias. E, se você for, por exemplo, num teste estatístico, por exemplo, eu vou na ANOVA, eu vou fazer uma ANOVA, por uma razão qualquer. Quando você for fazer o seu teste estatístico, clica lá na ANOVA, repare que aqui, vou até colocar aqui um pouquinho mais para baixo para você ver melhor, aqui o nome das variáveis, está vendo? Aparece número de filhos, que é essa coluna, salário, idade, salário 1, salário 2. Não aparece nem origem, nem grau de escolaridade, nem estado civil. Ou seja, as variáveis que estão como string, ele não vai usar na análise. Então, ele não enxerga essas variáveis. Ele só vai enxergar as variáveis em que todas tiverem a codificação como numérico. Então, eu tenho que transformar essa variável em string em numérico. Como que você faz? O que a pessoa costuma fazer? Ela clica no string, vem aqui, clica no quadradinho e coloca aqui em numérico. Opa, deixa eu abrir aqui de novo para vocês enxergarem. Aqui, vou fazer de novo. Venho aqui no estado civil, por exemplo, clico aqui, abre string, clico no quadradinho. Quando eu clicar no quadradinho, vai abrir essa janelinha aqui. Ele está como string, eu vou trocar para numérico. Tudo bem. Aí, eu ponho em ok. Ele trocou a variável para numérico. Tranquilo. Só que quando eu for aqui no data view, vai sumir a variável. Ele vai apagar. Como ele transformou a variável em números, e está escrito nomes, ele vai apagar os nomes. Então, você dá um ctrl z para voltar, para você não perder a informação. Então, antes de transformar para numérico, eu tenho que recodificar as categorias. Então, como que a gente vai fazer? Você pode fazer isso no Excel, mas vamos fazer aqui para treinar. Você vai clicar na coluna, estado civil. Você vai vir aqui em edit. Vai ter um botão replace. Replace. Você vai clicar nesse replace. Ele vai abrir uma janelinha para você. Aqui, replace. Que é similar ao comando substituir do Excel. Então, você tem que deixar marcada a coluna, porque ela aparece aqui. Ela vai aparecer aqui já, estado civil. Find. Encontre para mim o solteiro e substitua isso por 1. Categoria 1. E aí, você põe em replace all. Quando você fizer isso, ele substituiu 16. Você vai ver que todo mundo aqui, todo mundo que era solteiro, virou 1. E volte aqui de novo. Coloque casado e 2. E aí, o replace all, ele vai substituir todo mundo. 1 e 2. Tudo bem? Então, aqui já fizemos, substituímos as categorias por números. Agora, você vai poder voltar aqui no variável view, trocar de string para numérico. E dar ok. Aí, transformou a variável em numérico. Aqui no data view, ele já não apagou mais a variável. Só que agora, você vai esquecer quem é o solteiro e casado. Solteiro é 1, casado é 2. Você vai esquecer isso. Não, eu quero que apareça o nome das categorias aqui. Então, você volta no variável view. Você vai vir aqui, ó, na direita, vai ter values. Quando você clicar aqui, vai abrir um quadradinho. Vem aqui no quadradinho. Ele vai abrir uma outra janelinha para você. Quando você clicar aqui no quadradinho, ele vai abrir uma outra janela. Você vai chamar o velho. Quando ele for 1, o label que você vai codificar é o solteiro. Está vendo? Já estou até esquecendo qual é a categoria. Põe em adicionar. E o 2 é o casado. Tomara que esteja certo. Já até nem sei mais qual é. É, está certo. É casado e solteiro. Então, você coloca solteiro 1, casado 2. E põe no adicionar. Quando você colocar as duas categorias, você dá ok. Eles vão aparecer aqui, solteiro e casado. Quando você voltar no data view, já vai estar com o nome solteiro e casado. Então, repare agora como vai estar como solteiro e casado. Tem um botão aqui em cima, que é esse 1A, do velho labels. Se você clicar nele, ele voltou em 1 e 2. Se você clicar de volta, ele volta em solteiro e casado. E por aí vai. Então, isso aqui permite você ver o número das categorias também. Está bom? Temos que fazer o mesmo para o grau de instrução e para a origem. Agora, eu vou fazer um pouco mais rápido. Então, eu venho aqui e vou modificar o grau de instrução. Venho lá. Edit. Replace. Já vai estar marcado aqui grau de instrução. Coloco o primeiro grau. O primeiro grau vai ser o grupo 1. Por exemplo. Replace all. Mudei todo mundo. Aí eu venho aqui e vou trocar para o segundo grau. Segundo grau, grupo 2. Você pode por qualquer número que você queira também. Só que estou colocando 1 e 2 por conveniência. Replace all. Também substituir. E tem o superior. Agora eu tenho 3. Venho aqui. Replace. Coloco superior. Superior. E aqui vai ser o 3. Replace all também. Ah. Aqui é minúsculo. Replace all. Isso. Agora ele fez também. Aí rapidamente para eu não esquecer. Eu volto aqui no variable view. Venho aqui grau de escolaridade. Troco de string para numérico. Venho aqui no values. 1 é primeiro grau. 2. 2. Segundo grau. 3. Superior. Dou ok. Volto. Já está codificado bonitinho. E aqui já está com o nome das categorias. A outra que eu preciso mudar é a origem. Interior, capital e outros. Então vamos lá de novo. Seleciono a origem. Venho aqui. Replace. Origem está selecionado. Interior. Vai ser o grupo 1. Interior é o grupo 1. Replace all. Substituiu. Interior, capital. Tem que seguir a minúscula e a maiúscula também. Capital. Vai ser o grupo 2. Aqui. Replace all. E o outro. Outro. Vai ser o grupo 3. Tá? Replace all também. Então interior, capital e outros. Venho aqui. Origem. Troco para numérico. Venho aqui no values. Um vai ser interior, interior. Dois, capital. E três, outros. Certo? Agora, todo mundo está como numérico. Todo mundo está numérico bonitinho. E se eu for, por exemplo, num teste estatístico, na nova, agora todos vão... Tá vendo? Todas as variáveis aparecem. Agora deu certo. Todas as variáveis aparecem bonitinho. Tudo bem? Saiu? Tá? Então, dê uma treinadinha nisso. Rapidamente você vai conseguir pegar. Outra coisa para arrumar um banco de dados. Tá vendo essas variáveis número de filhos, salário, idade? Elas são com um monte de zeros. Tá muito ruim de ver. Aqui no variável view, por exemplo, a variável número de filhos. Que é essa aqui. Tem o tamanho, ó. Número de decimais. Tá com oito casas depois da vírgula. Você pode deixar com menos, né? Então vou deixar, sei lá, com uma casa. Eu vou deixar salário também, com uma casa. Idade também, né? Idade não varia mais que isso. Então deixa uma casa. Salário. Tá vendo? Tá com oito casas. Vou deixar com duas. Tá? Então, isso aqui, às vezes, ele vem do Excel desconfigurado. Então você arruma aqui, número de decimais. Se você voltar aqui, ó. Agora sim. Tá vendo? O banco de dados tá bem mais arrumadinho. Tá? Agora o nosso banco de dados tá nos trinques. Pra gente fazer as análises. Outras coisas que você pode fazer também. Imagine. Eu quero fazer uma análise descritiva. Vou fazer uma coisa bem simples. Por exemplo, eu tenho o salário. É a idade. Eu tenho a idade. Eu quero saber os dados descritivos da idade. Média, desvio padrão. Coisas do tipo. Você pode ir aqui no Analyze. Você vai ter o descritivo. E você vai ter duas opções. Frequência e descritivos. As frequências, você vai fazer os dados descritivos pra variáveis categóricas. Como estado civil, como escolaridade e tudo mais. Então você vê em descriptive statistics, frequências. Quando você vier aqui. Quando você vier aqui. Eu vou abrir aqui a janelinha pra vocês verem adequadamente. Aqui. Tá? Então. Deixa eu só deixar a agitadinha aqui. Vamos. Isso. Aí aqui eu vou aumentar um pouco. Pra um alto. Bem melhor. Tá? Então você vem aqui. Analyze descriptive frequencies. Tá? Vai abrir essa janela. Eu vou colocar aqui minhas variáveis categóricas. Estado civil. Grau de instrução. Grau. Grau de instrução. E origem. Tá? São as três variáveis categóricas que eu tenho. Se você não clicar nada. Não vou clicar nada. Só coloquei as variáveis. Se você der ok. Tá? Ele vai abrir uma outra janela pra você. Que é o output. Que são as saídas. Do banco de dados. As saídas da análise. A janela. Ela tem essa cara. Tá? Essa é a janela. Com a saída dos dados. Tá? Vou jogar ela um pouquinho pra cá. Tá? Veja que automaticamente ele fez pra você uma... Ó. Eu tenho 36 pessoas. 20 casados. 16 solteiros. Já fez a porcentagem. Né? Que é a variável categórica. Tá? Primeiro grau, segundo superior. E origem. É... Tudo bonitinho. Tá? Ou o SPSS ele tem uma vantagem, entre aspas, em relação à estatística. Que é o seguinte. Ele te dá as tabelas já num formato... É... Um pouquinho mais amigável. Por exemplo. Eu posso pegar essa tabela. Clicar com o botão direito. Né? Colocar em copiar. Ou copiar especial. Né? É... Se você der um Ctrl C mesmo. Ou mesmo um copiar. É... Ele... Eu dei aqui Ctrl C. Ele copiou. Quando você for... Se você for no... No Word. Por exemplo, aqui. Né? No... No Word. É... Por exemplo. Tá vendo a pergunta 2? Construa tabelas de frequência para os dados referentes ao grau de instrução, estado civil e região de origem. É isso que eu acabei de fazer. Né? Então eu já fiz os dados descritivos das variáveis categóricas. Então você consegue, por exemplo, vir aqui e dar um Ctrl V. Né? Ele cola a tabela pra você. Tá? Aí aqui você pode modificar e tudo mais. Tá? Fazer o que você achar necessário. É... Porém, tem um outro jeito aqui. Aqui também, ó. Essa tabela, se você clicar duas vezes com o botão direito, ó. Double click. Ele vai... É... Deixa ficar com um aspecto aqui rajadinho. Se você clicar em alguma célula duas vezes de novo. Ele deixa você trocar os nomes aqui mesmo. Tá? Ele deixa você trocar os nomes. Você colocar, por exemplo, coisas em português, né? Ou deixar em inglês, frequências. Tá? Ele troca, ó. Frequências. É... Você pode trocar porcentagem. Enfim. Tá? Mudar. Apagar coisas. Aqui eu quero apagar. Aí você deletra e tudo mais. E ele tem um outro comando que é bem... Aí você clica fora e ele volta. Tá? Você tem um comando bem legal aqui, que é... Se você clicar duas vezes... Vou fazer com esse de baixo. Você clica duas vezes... Ele fica marcado. Aí você clica com o botão direito em qualquer lugar. Clica com o botão direito. É... Ele vai mostrar pra você... Deixa eu abrir só... Deixa eu ver aqui mais... Sim, porque eu acho que agora vai aparecer. Peraí. Aqui. Vou clicar duas vezes. Vou fazer nesse estado civil mesmo. Aqui. Clica com o botão direito. Ele vai abrir as opções. Uma dessas opções é essa aqui. Table looks. Table looks. Se você clicar aqui no table looks... Ele vai abrir uma janelinha pra você... Né? Com algumas opções de formatação dessa tabela. Mesmo. Tá? Vou mostrar aqui... No table looks. Aqui. Tá? Veja que ele tem várias formas de apresentação das tabelas. Que você pode escolher. Tem uma delas que chama acadêmico. Ó. Acadêmico. Se você clicar no acadêmico... Ele vai modificar um pouco a tabela. Aí você dá ok. Quando você der ok... E clicar fora... Essa é uma formatação de boa parte das revistas científicas. Já vai deixar no jeito... Que você precisa para o artigo. Aí você dá um copiar. Copiar especial. O que quer que seja. Tá? Você vai lá no seu... No seu... No seu Word. No software que você... De edição de texto que você tiver. Tá? Opa. Aqui. E aí você dá um CTRL V. Ele já cola a tabela já mais... Ajeitadinha. Já cola ela bonitinha. Tá? Isso aqui é uma mão na roda muitas vezes. Tá bom? Então não esqueça desse comando table looks. Tá? Muito bem. Voltando agora aqui, né? Já respondemos... Já respondemos... Olha a nossa... Já respondemos aqui... A questão 2. Construa tabelas de frequência. É só você copiar... Essas três tabelas. São as tabelas de frequência. E colar no... Na resposta. Tá? Do Word. Isso já é a resposta da 2. Voltando aqui na 1. A 1 também é direta. É uma resposta direta. Aqui. Então... Descreva cada uma das variáveis presentes no banco de dados. Qual o nível de mensuração de cada uma delas. Então basta que vocês... Fazer uma lista... Das variáveis. Então por exemplo... Estado civil. Estado civil é uma variável categórica. Né? Categórica... É... Nominal. Né? Porque não tem uma ordem entre Estado civil. Então... Aí depois você tem grau de... Escolaridade. É uma variável... Também categórica. Só que agora ela tem ordem. Né? Então... Ordinal. Categórica ordinal. Primeiro grau. Segundo grau. Segundo grau vem depois do primeiro. Né? Origem. Origem também é uma variável categórica. Né? Só que é uma categórica nominal. Capital, interior e outros. E aí você faz isso também para as outras variáveis do banco. Para todas elas você vai fazer uma lista e escrever aqui. Só escrever o tipo da variável. A questão 2 é construir mesmo as tabelas de frequência. Né? Como a gente fez aqui. Você arruma. Deixa ela no table looks bonitinho. Pode modificar. Deixa ela mais ajeitadinha também. Mas é só colar aqui. A questão 3 é... Represente graficamente essas tabelas. Utilizando pelo menos dois tipos diferentes de gráficos. Tá? Aqui. Para fazer isso. Se a gente voltar no mesmo comando que a gente estava. Então eu vou tirar aqui. A gente volta no nosso banco de dados. Você vem. Analyze. Descriptive. Descriptive. Frequências. Que era onde a gente foi. Você vai ter um botão aqui que é o charts. Gráficos. Você pode vir aqui no gráfico. Ele vai abrir uma janelinha pequena. Esse jeito inicial de fazer gráfico. Ele é bem primitivo. Mas é exatamente só para como introdução aos testes mesmo. Então você vai por exemplo fazer um gráfico de barra. Com frequência ou com porcentagem. Você pode escolher. Pode deixar com frequência mesmo. Um gráfico de barra. Você dá ok. Continue. E ok. Quando você... No output. Na tabelinha dos outputs aqui. Ele vai abrir para você agora. Para além das tabelas que a gente já fez. Ele vai fazer as tabelas de novo. Só que agora ele te dá gráficos. Tá vendo? Ele te dá os gráficos de cada variável. De cada variável que você colocou. Aqui também. Os gráficos são a mesma coisa. Se você clicar duas vezes. Você pode editar a cor. Tá vendo? Ele fica marcadinho. Mas ele vai abrir uma outra janelinha aqui. Então. Ele vai abrir uma outra janela. Você pode editar o gráfico. Trocar a cor. Colocar label. E tudo mais. Mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre os gráficos em si. Então essa parte aqui é bem introdutória mesmo. Só para você saber minimamente onde faz. Então respondemos aqui agora também a questão 3. Então represente graficamente essas tabelas que a gente fez em cima. Utilizando dois tipos de gráfico. Então você vai lá. Faz o gráfico de barra. Depois você volta. Faz um gráfico de pizza. Por exemplo. Tudo bem que o gráfico de pizza é um gráfico muito ruim. Mas só para praticar já está bom. E aí você cola aqui. Tanto os gráficos de barra quanto os de pizza. Tente manipular um pouco o gráfico. Só para você saber como ele funciona. Como mexer um pouquinho sobre a configuração dos gráficos. Certo. Então aqui vimos como fazer gráficos e como fazer tabelas descritivas para variáveis categóricas. Então estado civil e tudo mais. Agora vamos fazer aqui para as variáveis contínuas. Então vou fechar aqui de novo. Para as variáveis contínuas você vem em Analyze, Descriptives, Descriptives. Aqui vão ser as variáveis contínuas. Quando você vier aqui. Nas contínuas. Você vai. Ele vai abrir essa janela. Então aqui eu vou pôr as variáveis contínuas. Por exemplo, idade e salário. Idade e salário. Você pode pôr todas também para praticar. Aqui no Options. No Opções. Ele vai te mostrar que tipos de descritores. De descrição dos dados você quer. Quando você clicar no Options. Ele vai abrir essa janelinha. Então eu quero ver. Por exemplo. Média. Desvio padrão. Mínimo e máximo. Posso pedir a variância. Posso pedir o erro padrão da média. Curtose. Você pode pedir todas essas informações caso você queira. Mas eu vou pedir média, desvio padrão e erro padrão. O mínimo e o máximo. Então ele vai me dar uma tabela com todos esses dados. Isso para idade e salário. Então você. Está ok. Quando você clicar em ok. A gente vai voltar de novo naquela tabela do Output. Você vai ver agora que ele vai te dar aqui uma. Isso aqui são os dados descritivos dessas variáveis contínuas. Então a idade. Valor mínimo é 20. O máximo é 48. A média é 34,5. O erro padrão 1,12. O desvio padrão 6,73. Então já temos as informações aqui. Só para lembrar. O que é erro padrão? Erro padrão ele é o desvio padrão dividido pela raiz do N da amostra. Então se você pegar esse 6,73 e dividir pela raiz de 34,5 vai dar esse 1,12. É só para você verificar, relembrar. É sempre bom. Então aqui temos os dados descritivos. E aqui é a mesma coisa. Você pode copiar isso, colar no Word. Fazer o TableLux e tudo mais. Então eu mostrei agora como fazer dados descritivos para as variáveis contínuas e categóricas. De uma forma bem simples. Outra coisa importante aqui. Outra coisa importante que você pode fazer. aqui no SPSS. Deixa eu só... Eu cliquei duas vezes aqui. Só apagar esse. Aqui e tirar esse aqui. Voltar no banco de dados. Imagine o seguinte. Imagine que eu, por uma razão qualquer, eu quero fazer uma análise estatística só dos casados. Eu quero separar. Eu quero fazer uma análise para os casados e para os solteiros separadamente. Tem um comando que é o split file. O split file permite você fazer isso. Antes disso, eu vou mostrar um outro comandinho. Está vendo que está escrito aqui solteiro, casado, depois solteiro. Eles estão fora de ordem. Solteiro e casado. Eu quero colocar isso em ordem. Porque fica mais fácil de ver. Alguma coisa assim. O que você faz? Eu vou clicar aqui na coluna. Vou clicar com o botão direito. Em cima do nome estado civil. E aqui tem o sort. Sort ascending ou descending. Eu vou clicar no sort descending, por exemplo. Ele colocou primeiro os casados, depois os solteiros. Ele colocou todo mundo. Ele não fez isso só com essa coluna. Ele fez com tudo. Ele fez com tudo. Arrumou todo mundo. Então ele botou uma ordem aqui no casado e solteiro. Fica mais fácil de ver. Então, clica com o direito. E vem aqui no sort. Ascending ou descending. Agora, imagina que eu quero fazer uma análise só dos casados. Eu não quero considerar os solteiros nessa análise. Só os casados. Tem um comando que a gente vai fazer agora. Que é o select cases. O select cases, eu vou selecionar casos de interesse. Então você vem, data, select cases. Aqui no select cases, ele vai abrir. O default, o padrão, é selecionar todos os casos. Só que eu quero selecionar só um conjunto deles. Então eu clico no if e vou colocar uma condição. Clique no if, ele vai abrir uma outra janelinha para você. Aqui, né? Vai abrir uma outra janelinha. Aqui. Essa janelinha abriu se você clicou lá no if. Então eu quero selecionar, por exemplo, estado civil. Você pega a variável estado civil, joga aqui dentro. Eu quero um estado civil que seja igual a... Lembra que eu tinha codificado como um e dois? Eu vou querer só os casados. E o casado é o grupo dois. Então eu quero estado civil igual a dois. Então ele vai selecionar todo mundo que for do grupo dois. O que for do grupo um, ele não vai selecionar. Então você faz isso. Clique aqui na variável. Clique na setinha. Igual a dois. Dê continue. Então isso aqui vai ser a condição. E dá ok. Quando você fizer isso, se você olhar no banco de dados, o casado está sem nenhuma marcação. E os solteiros estão marcados. Ou seja, eles não vão ser selecionados na análise. Eu vou fazer de novo o dado descritivo para o estado civil. Vou vir em descriptive, frequências. E aqui eu vou selecionar só o estado civil mesmo. Só para vocês enxergarem. A variável estado civil. Quando você fizer o dado descritivo do estado civil e der ok. Você vai ver que... Você vai notar agora que ele selecionou aqui só o casado. Está vendo? Só vai ter o casado. 20 pessoas casadas e o gráfico de barra só vai ter uma barra. Ele excluiu os solteiros porque eu fiz esse critério de seleção no select cases. Isso é uma coisa. Quando você quer excluir um grupo e fazer a análise só para o outro. Outra coisa é quando você quer fazer análises separadas. Eu quero fazer... Eu quero calcular o grau de... Por exemplo, a média de idade. A média da idade para o casado e para o solteiro. Eu quero fazer... Calcular essa média para cada grupo. Aqui não. Se eu pedir o dado descritivo da idade agora, ele vai me dar a média da idade só dos casados. Mas eu não quero isso. Eu quero a média do casado e do solteiro. Então, não é o comando select cases. Eu venho aqui data, select cases. Eu desmarco aqui o... Coloco o volto no all cases. E dou ok. Aí veja que vai sumir ali. Agora está todo mundo livre. Todo mundo selecionado. E agora eu vou vir no data e vou fazer o split file. Está vendo? Porque ele divide o banco em duas partes. Vou fazer o split file. No split file, ele vai abrir essa janelinha. Analise todos os casos. Não crie grupos. Eu vou fazer isso. Organize o alt-grup por grupos. Então, eu quero que ele organize as saídas, os dados descritivos, as saídas dos testes, em função dos grupos que eu estou fazendo o split file. E aí, aqui eu coloco o estado civil. Por exemplo. Então, ele vai fazer uma saída para o casado e uma saída para o solteiro. Quando você coloca isso. Então, dá ok. Ele não vai fazer nenhuma alteração assim no banco. Agora, se eu vier aqui, Analyze, Descriptives, Descriptives, e pedir aqui a média da idade do salário. Se eu fizer isso, média da idade do salário e der ok, ele vai me dar média, desvio padrão e tal. Se eu fizer isso, veja que ele vai me dar uma saída diferente do que eu fiz antes. Porque anteriormente ele considerava a amostra toda. Agora, repare que ele vai colocar estado civil solteiro. Aí, ele vai dar uma tabela com a idade, o salário, média, desvio padrão dos solteiros. E depois ele vai fazer uma do casado. Então, ele separou o output para cada grupo. Isso só acontece quando você usa o comando split file. Então, veja que já temos uma gama de coisas que a gente já consegue fazer. Então, aqui da lista de exercícios, você vai conseguir fazer o 1. O 1 é direto, nem precisa dar análise. Vai fazer o 2. Você vai fazer o 3, que são os gráficos. E você pode fazer também o 5. Que é, calcule o salário médio e a idade média do solteiro e do casado. Tem várias formas de fazer isso. Mas, uma das formas para você praticar, é isso que a gente acabou de fazer. Faça um split file. Calcule o salário médio e a idade média do solteiro e do casado. E coloque aqui. Então, você vai ter, voltando aqui. Aqui. Eu calculei a idade, a idade média. Aqui, a média da idade. E o salário médio, tanto dos casados quanto dos solteiros. Então, são essas duas tabelinhas. Isso vai responder a questão 5. Tá? Isso. Questão 5. Questão 5 vai ser respondida por isso. Tá bom? Então, você já consegue responder algumas questões agora com base no que a gente fez até agora. Mas, uma coisa importante também para você praticar, é praticar com os dois programas. Então, do mesmo jeito que você fez as tabelas aqui, você vai fazer as tabelas no SPSS e no Estatística e apresentar as duas. Então, você vai colar essas duas tabelas, por exemplo, grau de instrução, estado civil e região de origem. Você vai colar três tabelas no SPSS e três tabelas no Estatística. Eu só vou pedir isso para essa lista 1. Nas outras listas, a partir da 2, 3 e tal, você pode escolher um software de interesse, que você gostar mais, achar que é mais intuitivo para você, e apresentar os dados nele. Apenas nele. Não tem problema. Mas, nessa lista 1, eu gostaria que vocês tentassem fazer essa parte inicial, introdutória, nos dois softwares, e você tem que apresentar na lista os resultados para os dois softwares, só para treinar. A partir da lista 2, isso não é mais necessário. Então, tanto para esse vídeo quanto para o próximo, você tem que apresentar todos os resultados nos dois programas. A partir da lista 2, não precisa mais. Muito bem. Então, já fiz um preâmbulo aqui de como funciona o SPSS. Tem outros comandos que a gente pode ver, por exemplo, comando compute, tem vários outros. O comando compute eu vou usar depois, numa outra lista. Então, só para não carregar muito aqui. E vamos para o Estatística. Eu vou fazer mais rapidamente, porque agora eu já expliquei a lógica principal do dado e tal. Vamos fazer aqui no Estatística também as mesmas coisas que a gente fez. Ou a Estatística tem uma vantagem no banco de dados em relação ao SPSS. A vantagem é a seguinte. Você viu todo o trabalho que eu tive no SPSS? Lembra que eu digitei solteiro e casado no Excel? E aí eu abri no SPSS e ele entendeu como solteiro e casado como uma palavra. Então, não aparecia nas análises. Ou a Estatística não tem esse problema. Quando eu coloquei essa variável solteiro e casado, ele já vai reconhecer as categorias solteiro e casado como categorias de uma variável categórica já. Então, você não vai precisar fazer essa modificação de transformar de string para numérico. Aqui você não precisa fazer nada disso. Ele está considerando automaticamente, quando você abre o banco, o solteiro como uma categoria e o casado como outra. Lembra de uma coisa que eu falei um pouquinho atrás? Por exemplo, se essa variável fosse sexo. Se essa variável fosse sexo e eu tenho lá sexo masculino e depois na segunda linha eu coloquei maculino, esse é um problema por Estatística. Ele vai considerar o masculino um grupo e o maculino outro. Então, seus erros de digitação vão virar novas categorias. Aí você tem que tomar cuidado com isso. Mas ele tem essa facilidade. Então, mesmo que você escreva no Excel o nome da categoria, ele vai considerar sem problema. Se você pegar a variável, por exemplo, a primeira aqui, Estado Civil, e clicar duas vezes com o botão esquerdo, ele vai abrir uma janelinha, que é essa aqui. Essa janelinha, ele coloca lá o nome da variável, você pode mudar, né? Mas uma coisa que eu quero mostrar é esse Text Labels. Você clica aqui, ele vai abrir uma outra janela. Nesse Text Labels, veja que interessante. Lembre que eu coloquei no Excel, eu coloquei no Excel isso aqui como um nome mesmo, né? Só que na hora que eu abri no Estatística, automaticamente ele pega o solteiro e casado e atribui um número. 101, 102. Ele atribuiu já esse número. Isso aqui é o default dele. 101, 102. Você pode trocar esse número se você quiser, tá? Mas, caso você escreva uma variável, né? Então, no Excel, eu digitei, né? No Excel eu peguei e digitei, é solteiro e casado. Só que aí eu não vou saber que número que ele está pensando. Quem vem primeiro, solteiro ou casado? Você vai ter que entrar lá, clicar duas vezes no Estado Civil, clicar no Text Labels, e aqui você vai ver 101, 102. Ah, o solteiro é a categoria menor e o casado é a maior. Isso ele define por ele, a priori. É a variável, a categoria que aparece primeiro no banco de dados. Então, essa categoria aqui, pelo fato de ela ter aparecido primeiro, ela foi o 101 e essa o 102. Para todas as variáveis aqui categóricas, ele fez isso, ele criou nomes. Então, por exemplo, Origem, se você clicar em Origem duas vezes, ele vai abrir a janelinha também. Vai abrir aqui a janelinha. Você vai no Text Labels, ele vai abrir a janelinha dos labels da categoria. E vai ter 101, 102, 103. Interior, capital e outro. Então, ele já vai atribuir um número. Essa é uma vantagem do Estatístico em relação ao SPSS mesmo. Outra coisa importante. Eu quero fazer, por exemplo, os meus dados descritivos. Então, eu tenho o botão aqui, Statistics. No botão Statistics, aqui uma coisa importante. Esse é um problema do meu XSplit, que é o programa que eu estou usando para capturar a imagem. No Estatístico, eu não sei por que direito, no Estatístico, quando eu clico aqui no botão, você está vendo que eu cliquei? Ele aparece as opções embaixo. Está vendo? Eu estou correndo aqui pelas opções. Mas vocês aí no vídeo não conseguem visualizar por algum problema aqui do meu software. Então, eu vou pedir aqui, um pouco de paciência. Se você estiver com o software, eu espero que você esteja com o software aberto comigo, fazendo junto. E eu vou fazer mais devagar essa parte. Então, se eu clicar no Statistics, e você estiver clicando em casa, você vai ver a mesma coisa que eu. Então, ele vai aparecer By Group Analysis, e logo depois vai ter um que é o Basic Statistics barra Tables. Você vai clicar nessa opção. Então, Statistics, Basic Statistics and Tables. Quando você clicar nessa opção, ele vai abrir uma janelinha. Aí, a janelinha você consegue ver. Ele vai abrir aqui uma janelinha. Essa janelinha, que seria os dados descritivos, os dados descritivos aqui dos meus dados, eu faço aqui. Veja que dentro do Basic Statistics vai ter lá o teste T, a nova, que quadrado vai estar aqui dentro. Depois a gente vai mexer com isso. Mas o importante aqui é o Descriptive Statistics, a parte descritiva. Então, vamos lá. Se você for em Statistics, e depois Basic Statistics, aí ele vai abrir aqui essa janela. Então, Estatística Descritiva, dá OK. Quando você abrir o Estatística Descritiva, ele vai abrir uma outra janelinha para você. Essa outra janelinha, aqui, você vai colocar a variável que você quer fazer o dado descritivo. Então, você clica no Variables, aqui. Ele vai abrir uma outra janelinha para você. Então, você quer fazer o dado descritivo para quais variáveis? Então, veja que são as diferenças entre o Estatística e o SPSS. Ele tem uma lógica um pouquinho diferente. Então, aqui no Variables, eu vou escolher as variáveis. Então, faça primeiro para as categóricas, por exemplo. Então, eu vou escolher Estado Civil, Grau de Instrução, Origem. São as minhas variáveis categóricas. As outras são, entre aspas, contínuas. Então, eu vou fazer primeiro para essas. Selecione elas. Selecione com o Ctrl apertado. Então, segure o Ctrl e clique. Aí, ele vai selecionar as três. Aí, você dá OK. Ele volta aqui, vai estar marcado. E aí, você pode pedir, por exemplo, uma tabela de frequência. Veja. Isso que é interessante. Veja que ele vai abrir uma coisa meio esquisita. Mas que números doidos são esses? Eu fiz de propósito isso aqui para você ver no Estatística como é. Quando você entra aqui na... Vou voltar aqui e cancelar. Quando você entra aqui no Descriptive Statistics, ele está imaginando que as variáveis que você vai dar para ele são contínuas. São contínuas. Por isso que ali ele estava calculando umas coisas meio de quantio, de quartio, de média. Quando você tem variáveis categóricas... Então, esse caminho que eu fiz, Descriptive Statistics, e aí depois você vai nas variáveis, isso aqui é um caminho para você fazer as variáveis contínuas. Então, se eu pegar a idade, por exemplo, e salário, idade e salário, por exemplo, que é o exercício 5. Eu pego idade e salário e dou ok. Essas duas são contínuas. Certo? Se eu for aqui em Descriptive Statistics, ele vai me dar idade e salário, média, desvio padrão, mínimo e máximo. Ele me dá aqui a tabela bonitinha. 36 e tudo mais. Então, essa parte do Descriptive Statistics aqui é para as variáveis contínuas. Se eu for aqui na tabela de frequência, ele vai me dar esse... De 15 a 20, de 20 a 25, 25 a 30, ou seja, ele vai dividir a sua variável contínua em faixas. Ele vai verificar dentro de cada faixa quantas pessoas você tem e ele vai dar uma porcentagem. Então, ele pega a variável contínua, por exemplo, idade, aqui no caso, a idade, ele pega a variável contínua e dividiu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faixas. E ele te dá um número de observações em cada faixa. Se você clicar aqui do lado, ele vai dar o mesmo para o salário. De 0 a 5 salários, 5 a 10, 10 a 15 e por aí vai. Então, essas são formas descritivas por faixa e por estimativa de média e desvio padrão. Ele faz isso para as variáveis contínuas. Ah, mas e as categóricas? Eu vou aonde? Para as variáveis categóricas... Ah, aliás, só para encerrar essa parte. Quando eu coloco variáveis contínuas aqui, e eu vou em Descriptive Statistics, ele me dá média, desvio padrão, essas coisas. Quando eu vou em tabelas de frequência, ele vai dividir isso em quantis e vai me dar a quantidade de pessoas em cada quantil da variável contínua. Ele divide em faixas. Eu posso pedir aqui também um histograma. Se você clicar no histograma, ele te dá a distribuição da variável. Já com o teste de normalidade, o teste KS, com o Gomorrava e Smirnoff. Ele já te dá o teste de normalidade da sua variável contínua, a idade aqui no caso. Que é bem útil. Se você pedir... Esse box whisker é um gráfico também. Se você clicar aqui, ele te dá o gráfico. Tanto do salário, ele dá um boxplot do salário, e te dá um boxplot da idade. Está vendo? Então veja que é bem diferente o SPSS do Estatístico. O SPSS não coloca todas essas medidas, todas juntas. O Estatístico agrupa. Lá naquelas opções dos dados descritivos, você não tem tudo isso. Você tem que ir em outros lugares. E de novo, é uma questão de gosto. Você vai ver qual deles você se adapta melhor, e aí você opta pelo software e manda bala nele. Agora, finalmente, e as variáveis categóricas? O que eu faço? Como é que eu uso? Como é que eu faço os dados descritivos dela? Então você vai aqui em Cancelar, vai abrir a janela de novo, você vai aqui, Tabelas de Frequência. Aqui são as variáveis categóricas. Tabela de Frequência. Aí você dá OK. Ele vai abrir uma outra janela, que está aqui. Uma outra janela da sua tabela de frequência. E aí, aqui, você vai colocar as variáveis categóricas. Aqui você vai clicar no Variables. Aqui você vai colocar as variáveis categóricas. Por exemplo, Estado Civil, Grau de Instrução e Origem. Então eu coloquei minhas variáveis categóricas, dou OK. Agora aqui, se você clicar em Tabelas de Frequência, Sumário, clicar aqui, aí ele vai te dar, variável origem, capital interior e outras porcentagens. Aí aqui em cima, Grau de Instrução, primeiro grau superior. E aqui, solteiro e casado. Ah, eu queria copiar isso aqui, essa tabela, porque eu vou ter que fazer isso, para o Word. Como é que eu faço? Você clica aqui nessa área branca, ele vai marcar os dados. Clique com o direito, você vai ter, cadê? Você vai clicar aqui com o direito, isso. Clique aqui, por exemplo, em alguma dessas colunas, com o direito, vai ter aqui, Copy with Readers. Então ele vai copiar essa tabela com os nomes das categorias. Copy with Readers. Quando você fizer isso, ele vai copiar a tabela, aí você vai no seu Word, aqui no Word, você vai no seu Word, por exemplo, eu vou colar aqui, você dá um Ctrl V, aí ele cola a sua tabela. Veja que o layout é bem diferente. Então, uma desvantagem do estatístico é que ele não deixa você editar a tabela tão bem. A tabela fica mais feinha. No SPCS, as tabelas são mais bonitinhas. De novo, é uma questão de gosto. Brinque com os softwares e veja qual deles você acha melhor. A última coisa que eu quero mostrar aqui é a ideia do Select Cases. Eu quero selecionar alguns casos e não todos. Igual o exemplo do casado e do solteiro que eu fiz no SPCS. Para selecionar, para fazer o Select Cases, lembra que no SPCS você tem um comando aqui. Você tem que ir lá no Data Select Cases. Aqui não. No Estatística, o Select Cases está aqui. Ele está junto das análises. Toda vez que você rodar uma análise, vai aparecer o Select Cases aqui. Se você clicar nele, então eu vim aqui no Select Cases, cliquei, e ele vai abrir uma janela. Ele vai abrir uma janela aqui para mim. Essa janela que ele abriu. Então, se eu não clicar em nada, ele vai usar todo o banco de dados. Essas duas opções são o seguinte. Você vai usar... A condição que eu vou estabelecer aqui, ela vai valer para o banco de dados inteiro. Então, em todas as análises, essa condição que eu vou colocar vai valer. Ou essa condição só vale para essa análise que eu estou fazendo. Então, tem que tomar um cuidado com isso. Se você deixar marcado aqui, e aqui, por exemplo, eu vou fazer uma seleção. Então, todos os casos estão incluídos aqui. Mas eu quero fazer uma coisa específica. aqui tem uma coisa importante. Deixa eu voltar... Deixa eu cancelar aqui para voltar no banco de dados mesmo. Deixa eu fechar aqui. Vou... Vou fechar aqui. Eu tenho que deixar visível para você o banco de dados. Tá vendo que tem uns números em cima? Um banco de dados. Um, dois, três, quatro. Essa é a variável um, variável dois, variável três. É importante você lembrar esse número porque no Select Case você vai usar esse número. Junto com a letra V. V1, variável um. V2, variável dois. Então, se eu for aqui de novo, Statistics, Basic Statistics, abro minha janelinha, coloco em tabelas de frequência, por exemplo, só para continuar o que eu estava fazendo. Ele vai abrir. Eu vou selecionar a variável. Eu vou selecionar, por exemplo, estado civil, grau de instrução e origem. Aqui. Tabelas de frequência, porque elas são categóricas, eu quero ver isso. Eu dou OK. Ele vai abrir aqui, né, as minhas variáveis. E eu vou fazer o Select Case. Agora, eu vou especificar. Então, eu vou especificar por uma expressão. O que quer dizer isso? Eu vou colocar V1, ou seja, a variável 1, que é o estado civil, lembre que o estado civil era 1, vai ser igual ao 101. O que é esse 101? É a primeira categoria categoria que o programa atribuiu. O primeiro número que ele atribuiu à categoria. Lembra que ele faz isso automático? Quem que é o 101? É a primeira categoria que apareceu, que no caso é o solteiro. Então, quando você faz isso, você está selecionando todos os solteiros do seu banco de dados. V1 igual a 101. Se eu colocar 102, são os casados. Se eu colocar 103, não vai ter nenhuma categoria, ele não vai selecionar ninguém. Então, ele vai dar erro. Tente fazer isso. Faça 101, depois 102, 103, para você ver o erro e por aí vai. Então, aqui ele vai selecionar só os solteiros. Então, você deixa marcado aqui. Como eu estou deixando marcado essa opção aqui em cima, esse comando vai servir para todas as análises que eu fizer. Então, qualquer outra análise que eu fizer saindo daqui, mesmo que não seja dado descritivo, se eu for numa nova ou em qualquer outra coisa, ele sempre vai estar selecionando só os casados. Os solteiros, desculpa. Se eu clicar essa de baixo, ele vai usar esse filtro só para a análise que eu estou mexendo agora. Se eu trocar para uma outra análise, não. Ele não vai usar esse critério. Então, vou dar OK. Está vendo? A análise é... Vou mostrar aqui o aviso que ele está fazendo. Então, a análise tem uma seleção separada. Então, ele vai dar esse aviso para você. Você dá OK. Aí, ele vai voltar aqui. Quando eu pedir agora... Lembra que eu selecionei só os solteiros. Quando eu pedir de novo a tabela de frequência, veja que vai aparecer só o solteiro. Não vai aparecer mais o casado. Ele não seleciona mais. Então, isso é a ideia do Select Cases do SPSS. É a maneira de fazer Select Cases no Estatístico. Você faz dentro de cada teste. Lembra que a condição é V1 igual a 101. Tá bom? Então, a lógica de cada teste é um pouco diferente. Então, a maneira como cada teste funciona é um pouquinho diferente. Eu gostaria que vocês tentassem fazer para cada um. Veja que você pode fazer... Os gráficos já saem meio automático. Isso é muito bom. Se eu voltar aqui por exemplo na variável categórica tem lá Histograma e tem outros tipos de gráficos. Você pode brincar. Aqui ele vai fazer um Box Whisker. Pode ser por aqui mesmo. Então, se eu clicar aqui no Histograma por exemplo ele faz o gráfico dos solteiros e do casado. Porque aqui eu excluí o casado. Mas ele faz o gráfico. Então, você pode usar isso aqui para responder a questão da lista. Aqui ele vai... Não, aqui ele não vai... Aqui você vai conseguir fazer um tipo de gráfico só. Para fazer outro tipo de gráfico você pode ir aqui no descritivo e pedir o Box Whisker. Por exemplo, com... É que aí a variável aqui tem que ser o original. Não vai valer para todos. Então, eu vou mostrar por exemplo como fazer o gráfico de pizza. Igualzinho no SPSS. Então, aqui você vai conseguir fazer um dos gráficos. Só que vai faltar o outro. Para fazer o outro gráfico aqui, vamos fechar você vai nesse comando Graphs. Está vendo? Graphs. Aí, clique aqui você vai conseguir enxergar também que ele vai ter vários tipos de gráficos. Gráficos 2D, 3D e tudo mais. Você pode pedir se você for lá Graphs 2D Graphs você vai ter o Pie Charts Charts que é o gráfico de pizza. Quando você clicar no gráfico de pizza ele vai abrir uma janelinha para você aqui gráfico de pizza e aí você pede gráfico de pizza por aqui por contagem ou por valor. Você vai selecionar aqui as variáveis que você quer você vai ir no variáveis você vai selecionar as variáveis que você quer aqui então vou fazer um gráfico de pizza sei lá do estado civil origem grau de instrução ok ele vai deixar marcado 1, 2 e 6 são as variáveis e aí você dá ok ele faz outro capital interior superior primeiro e segundo grau e casado solteiro lembra que eu deixei o select case ativado só que o select case só está ativado naquele tipo de análise que eu estava fazendo antes quando eu venho aqui no gráfico que é uma outra opção o casado solteiro aparece porque eu pedi para que aquele critério aquele filtro só fosse válido na análise que eu estava fazendo atual não valeria para todas então aqui a gente consegue resolver também os exercícios do mesmo jeito que no SPSS tá bom muito bem então aqui fizemos os principais comandos o compute eu vou deixar para a próxima lista aqui para não carregar mais tanto porque o vídeo já está longo e aí só para fechar as dicas finais então lembre de atribuir números às categorias das variáveis então em vez de escrever casado solteiro escreva 1, 2, 3 enfim coloque uma variável numérica como identificação das unidades de análise que é aquele ID dicas finais verifique se a conversão dos números está correta usando ponto ou vírgula como caso decimal e se por exemplo se o seu computador está em português ele vai considerar vírgula só que se o SPSS estatística estiver em inglês ele vai considerar ponto isso pode dar algum conflito verifique isso e faça isso é importantíssimo faça um backup do seu banco de dados sempre faça 20 backups ponha na nuvem faça o que for porque a parte a parte de banco de dados ela é importante mas ela também é muito chata então o que você puder impedir de retrabalho é muito bom vai te ajudar demais então lembre sempre de fazer vários backups do seu banco de dados então finalmente chegamos ao final dessa nossa primeira aula nosso primeiro vídeo espero que vocês tenham aproveitado gostado e aguarde o próximo vídeo para terminarmos essa lista 1 tá bom então muito obrigado até mais e falou vamos 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 Obrigado.